Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal novamente aí MotoGuitar, desde já te convido a se inscrever no meu canal, deixar seu like, compartilhar este vídeo aí pessoal. Pessoal, quero dar três dicas importantes antes de você montar o cilindro da sua moto. A primeira dica pessoal, bem rápida aqui que eu quero dar para você, é que você tem que fazer uma limpeza total aqui no bloco do motor antes de colocar essa junta de papel. Na maioria das vezes causa o vazamento é por conta de não limpar bem essa parte de baixo aqui da junta aqui ó, onde fica o bloco aqui ó. Muitas das vezes causa o vazamento é porque fica resto de junta velha, pedacinho de junta velha e na hora de pôr aí a junta, dá o vazamento, porque o óleo vai minar né, aonde vai ficar o ressalto aí por baixo aí, resto de junta velha, tem que limpar bastante pessoal. Ok, essa é a primeira dica aí para você. Ok, limpe bastante essa parte de do bloco aqui ó, antes de colocar junta nova para não ter problema de dar vazamento. Segunda dica pessoal, dica número dois é que você tem que ter o máximo cuidado para não esquecer a trava aqui do pino aqui do pistão. Cada vez já chegou casos aqui na oficina onde que foi montada aí o cilindro da moto e assim esquecendo a pessoa que montou esqueceu de colocar, colocou só uma trava, aí o pino correu né, o pino ele vai em funcionamento, ele corre para o lado e ele bateu na parte aí inferior da aqui do bloco causando um estrago no pistão e na biela. Então tem que ter o máximo cuidado cuidado para não esquecer a trava, cada vez você coloca uma trava e acaba se distraindo aí e esquecendo a outra trava do outro lado e montando aí o bloco aí o cilindro e causando aí um grande prejuízo aí. Máxima atenção para não esquecer né, colocar as duas travas do pistão aí pessoal. Dica número dois aí. Dica número três pessoal. Dica número três aqui você tem que centralizar aqui esses dois guias na hora de você colocar o cilindro aí. Não é que tem aquele trabalho aí de você ficar aí batendo na parte de cima aí assim machucando né, aí o lugar onde o pino vai encaixar. Então centralize bem antes de montar. Na hora que você for encaixar aí a camisa você não vai ter aquele trabalho né, até mesmo de danificar a junta aí. Então é isso pessoal, essas três dicas aí para você. Espero que você tenha me compreendido aí. Espero que eu esteja ajudando aí no meu canal. desde já eu peço para a galera aí também que está vendo esse vídeo, se inscrever no meu canal, compartilhar o vídeo aí pessoal, que eu estarei postando mais vídeo assim para ajudar você. Beleza? Tamo junto.